. O que é isso? Já chega. Não é assim. Não é assim. Não se esqueça de fazer o que faz! Não se esqueça de fazer o que faz! Muito bom! Olha o salão também! A salão também! E vem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É para o filme! É para o filme! É, agora! Tira-te, tira-te, tira-te! Tira-te, tira-te, tira-te! Tira-te uma foto bonita! Ela está filmada! Tira-te mensagem! Tira-te! 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. Oi, 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 oi A televisão do Ampo Olha aí, o ralho Televisão do Ampo Sábado na balada A galera começou a passar E passou a ver a mais ver Com a barragem comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ei! Não faz nada Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego 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 O nome desse povo cante refrigerante. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. O que é isso? 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 O que é isso?